e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática moedinha de 10 centavos é só uma moedinha em questão hoje a moeda de 10 centavos que tá valendo aí é para valer a partir do ano que vem a partir do ano 2024 o valor dela vai estar aí entre 33 reais a quatrocentos e cinquenta reais tomara né pessoal tomara que o ano que vem os preços não chegar a esse valor que vou mostrar que agora mas pelo menos chega pelo menos a metade do preço é porque hoje em dia não tá fácil vender moedas tá fácil para quem vai comprar né que para quem vai comprar investir para guardar a moeda aí sim quem tem dinheiro aí sobrando para guardar a moeda é um bom investimento porque eu acredito que vão valorizar viu pessoal ainda estamos com esperança que pode ainda melhorar questão de valores então como você pode encontrar essa moeda pessoal entre 33 reais a mais quatrocentos e cinquenta reais você pode se encontrar né e aliás depende né porque assim as moedas são três estádios de conservação mvc soberba e fc a fc provavelmente você não vai encontrar né você vai encontrar mas você vai ter que meter a mão no bolso para adquirir ela assim como a soberba também né quase que a soberba pode ser que dê encontro mais fácil e mais fácil mesmo é a mvc você pode ter encontrando aí no troco aí no dia a dia mas também não tá fácil encontrar essa moeda em garimpo do pessoal confesso que eu faço garimpo e quase toda semana praticamente dificilmente eu encontro a moeda moeda dessa e dessa aqui do ano mil novecentos e noventa e não é muito difícil encontrar moeda dessa é mas eu tenho tem bastante tem um bastante as moedas de baixo cunhagem a gente que já é conhecendo a colecionador algum tempo já tem essas moedas de baixo cunhagem todas né e estão todos guardados praticamente e não pretende vender e pelo menos por enquanto né pessoal mas para a pessoa começar a colecionar hoje já vai dar um pouco de trabalho para encontrar essas moedas e não é fácil você pode ir nas suas moedas e ver aí quantas moedas você tem de noventa e nove dez centavos e do ano de dois mil então você vai encontrar é a quantidade é mínima viu se caso você encontrar o porquê que essa moeda vale tanto vou mostrar agora valores atualizados para o ano dois mil e vinte e quatro mil e pessoal nós também dois mil e vinte e três tá aqui pessoal é dez centavos e vai sentar uma moeda efeita de aço revestido de bronze 4,8 gramas 20 milímetros de diâmetro as moedas pessoal se divide em três estados de conservação é mbc mbc soberba e fc agora vamos para a a moeda em questão que a 99 e tá aqui pessoal 1999 botei sim para separar para não misturar as datas viu pessoal 1999 e a quantidade de moedas fabricada neste ano 99 dez centavos nove milhões seiscentos e 120 mil moedas nove milhões é muito moedas sim mas a pela quantidade de pessoas no nosso país aqui no brasil vai tocar muitas pessoas vai ficar sem moedas né pessoal é a quantidade para quem é nosso país é que vai ter mais de 200 milhões de pessoas e aqui aqui é apenas não chega nem 10 milhões bom então pessoal e vamos ver que os valores né vou mostrar logo os todos os valores dela né tá aqui é pessoal são três estados de conservação como eu falei né três estados de conservação as moedas é a primeira que eu mostrei está de conservação 30 é 33 reais mbc soberba 190 reais flor de cunho 450 reais então e se você quiser adquirir uma moeda dessa pessoa você vai ter que meter a mão no bolso e comprar com algum colecionador porque você não vai encontrar ela a gente não encontra essas moedas flor de cunho circulando né você pode encontrar no sachê então com colecionador essas soberba 90% do estado de conservação aqui é 100% aqui é 90% né pode ser que você encontre né mas um pouco um pouco fácil né e é bem mais fácil de encontrar mais fácil entre aspas porque abaixa a cunhagem você não vai encontrar ela também fácil porque como eu falei é eu garimpo pessoal praticamente toda semana e não encontro essas moedas moedas está de conservação mbc o valor dessa moeda para o ano de 24 pessoal 33 reais né o valor de de catálogo né para 2024 então fique atento se você tem igual vai guardando suas moedas de 10 centavos 99 que elas vão cada vez mais valorizar são moedas que estão valorizando bastante viu pessoal então guarde suas moedas suas moedas se você tiver para você futuramente quem sabe ganhar um bom dinheiro então o motivo dela tava nesse valor né não é porque ela tem defeito nenhum é devido a sua baixa cunhagem a dificuldade que tem do povo encontrar essas moedas viu pessoal é só isso ela não tem nenhum defeito não tem nenhuma normalia é uma moeda comum apenas ela tem baixa cunhagem beleza aí eu tenho essa moeda eu quero te vender não eu não quero essa moeda agora pessoal eu tenho bastante dela então eu preciso comprar né tem bastante delas aqui por ela já colecionar alguns anos tem bastante ano que eu coleciono e eu tenho bastante não precisa eu comprar né mas se você quiser vender sua moeda pessoal tire foto sua moeda faz divulgação nos grupos de colecionadores grupo numismático né e aguarde a pessoa entrar em contato caso você se tiver interesse a pessoa vai ter em contato contigo e vocês vão negociar beleza e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final que deus abençoe todos e até o próximo vídeo